A primeira vez que a gente tocou foi no primeiro dos tribunais de festa E aí, décimo quinto aí, é um pepino entrando, velho pra caralho Esse gente aguenta aí Então vamos começar Carnivorous Way of Life, Anatopsy Collector, Sober of Corpus, Espiritismo Vamos nascer, vamos passar A primeira vez que a gente tocou, é um pepino entrando, velho pra caralho A primeira vez que a gente tocou, é um pepino entrando, velho pra caralho E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí